A foto é muito importante, tá? Sua foto no LinkedIn é importante pra caramba. Porque ela é sua... Sua foto é seu cartão de visitas. E às vezes eu vejo umas fotos lá, né? Tem pessoal que posta foto sem camisa. Essa barriga feia aí. Sem camisa eu tô forçando, né? Acho que ninguém coloca sem camisa, não é possível. Mas coloca aquela foto mal tirada, aquela foto que tirou na formatura da oitava série, depois de tomar uma saquerita, né? Vamos lá, nós somos profissionais agora, se vocês quiserem oportunidades, a sua apresentação pessoal é muito importante. Então, dica pra foto, dica básica pra foto. Pessoal, o melhor jeito de vocês tirarem uma boa foto não precisa ser bonito. Precisa ter técnica, precisa ter tática. As meninas são melhores nisso, né? Em foto. As meninas são profissionais nisso, algumas profissionais. Os meninos precisam aprender um pouquinho mais. Você pega, pede pra alguém tirar uma foto sua, não te tente tirar sozinho, que vai ficar mais zoada. Pede pra alguém tirar uma foto. Se alguém tiver, por exemplo, às vezes seu celular é muito ruim, peça às vezes pra um amigo, pra mãe, pro pai, pro amigo, pra amiga, pra namorada, às vezes que tem um celular um pouquinho melhor que seu, bater a foto pra você. Vá em qualquer lugar, né? Um fundo, assim. Só que aí você tira uma foto primeiro, contra a luz. O que é foto contra a luz? Você tem os holofotes aqui, a luz do sol é a mais bonita de todos, a que fica a melhor de todos, a luz do sol ou alguma luz que ilumine aqui na sua frente e você vai ficar contra ela. Nunca tire foto com a luz aqui no fundo, senão não dá pra ver nada, vai ficar aquela escuridão. Tá bom? Isso é muito importante, né? Tira uma fotinha com uma roupa social, pode cruzar o bracinho, pode dar um sorriso, pode ficar de cara fechado, do jeito que você quiser, mas tire uma foto profissional, porque ela é seu cartão de visitas. Ela é para os headhunters, os recrutadores te acharem, e ela vai ser também para os clientes te acharem. E o headhunter, o gestor de escritório, o líder, ele já sabe que se tu é um cara que nem cuida das fotos na rede social, ele fala, porra, esse cara não vai captar cliente nenhum, porque ele também não vai tomar cuidado com a foto do WhatsApp, com a foto do Instagram, ele vai deixar tudo bagaçado e o cliente alta renda não vai investir nunca com esse cara, porque ele é um cara mal cuidado. Então, já começa aí você a se preocupar, tá bom? Isso é muito importante. Dica para deixar sua foto bacana, olha, vai nesse aplicativo aí, nesse site, é de grátis, chama PFP Maker. E aí ele consegue, e fica muito mais, assim, muito melhor, principalmente você que às vezes tira aquela foto ali, tudo poluído, com um monte de coisa atrás, tipo assim, num aniversário, num casamento. Ó, igual está a minha aqui, quer ver? Olha a diferença. A minha aqui, vocês podem ver que ela estava, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Vocês podem ver que ela estava aqui, tem um fundo aqui, né? Aí, ela tinha um fundo aqui. Aí com o PFP Maker, ela fica assim, ó, você pode escolher um fundo cinza, laranja, meio amarelo aqui, e aí você vai ficar mais destacado na foto. Viu como é tática? Você fica um pouquinho mais bonito. Você é feio mesmo, mas você vai ficar um pouquinho mais bonito com o PFP Maker. Então vai lá, já deixa a sua foto mais profissional, esse é o primeiro passo. Super simples, joga lá no PFP Maker e edita essa foto aí para vocês. Beleza, vamos lá. Passo 2, a sua capa. A capa aqui, ó, é muito importante. A minha eu troco sempre, tá? Mas, ó, sempre que tem que ter uma capa aqui, por exemplo, no meu estava o canal do assessor de investimentos. Hoje está da maratona da prospecção. É, pode, aí você pode fazer uma capa aqui no Canva. Tem vários modelos de capas super legais para você fazer. De graça também esse site. Esse site te dá para fazer várias paradinhas de artes para as redes sociais. Já anota essa dica aí, cara. De grátis, não precisa pagar nada. E ótimo para você fazer artes. Tem a versão paga quando você quiser, tipo, investir com fotinhas melhores, mas o de grátis dá para usar bem para caramba, vale a pena. O site Canva. E aí, nesse site, você vai lá e digita capa para LinkedIn. Quando você digita capa para LinkedIn, ele já te dá algumas opções com capas prontas para o LinkedIn. E aí, você pode escrever ali na capa. Já dá para você pôr, tipo, seu nome, seu telefone, o nome do seu escritório, várias informações você já consegue editar. E aí, você já vai ter uma capa um pouco mais profissional. Em vez de ficar aquela capa também sem nada, você já deixa uma capa mais da hora. Então, aí, assim, eu recomendo de novo que você seja conciso porque não caia na ilusão que o headhunter, que o recrutador vai ficar lendo o seu perfil. Pessoal, a galera não quer ler o seu perfil. Eles querem bater o olho, ver que você é bom e chamar você para a entrevista. Não adianta ficar botando mega textão, o cara não vai ler. Seja conciso e objetivo. Então, coloca ali, ó, buscando oportunidades como assessor de investimentos para realizar a prospecção e atendimento de clientes alta renda. É, 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 isso... Vai, assim, ó, encaixar direitinho no ouvido do headhunter, ele vai te querer na hora. Essa tem que ser a ideia. Ah, Bruno, eu quero captar. Aí, você pode até escrever um pouquinho mais. Escreve lá, eu sou assessor... Nossa, o seu espertão tem lá, né? Mas, eu sou assessor de investimentos, trabalho credenciado, tal, 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 tal. Sou sócio do escritório, tal. Meu objetivo é ajudar clientes a construírem com solidez e segurança o portfólio, é, assim, assim, assado. Atendo perfis, é, investimentos a partir de 300 mil reais. É isso aí. Beleza? Mas, procurando vagas, é buscando oportunidades como assessor de investimentos, aí, para realizar a prospecção, escreve prospecção, que você vai ser mais valorizado, e atendimento de clientes alta renda. É isso, cara. É isso. Para achar vaga, é isso. E aí, turma, vocês que querem colocar as certificações, as relevâncias, coloque no lugar certo. Não é no perfil, não é na descrição, no seu nome. É, né? No seu nome, você coloca, tipo, CFP, que eu acho que é bacana de colocar no nome. De resto, você vai lá em licença e certificado. Aí, você coloca lá tudo o que você quiser. FBB, CFP, assessor espartano, Ancord, coloca todas as certificações que você tem. Esse é o lugar. Também, eu não recomendo que você coloque em excesso, porque tem gente que vai lá e coloca, tipo, já vi gente colocando assim, pacote office, não sei o que, não sei o que e tal, sabe? Coisas muito irrelevantes para o nosso mercado. Ah, falo, 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 sei lá, falo castelhano. Ah, pô, é... Tudo bem, se for uma certificação só à toa, beleza. Mas, se forem várias já, por exemplo, eu tenho, eu devo ter, né, cara? Eu tenho mais certificação, eu tenho mais coisa. Mas, eu coloco aqui as principais, FBB, CFP, assessor espartano e acorde. Boa! Aliás, até o FBB, eu vou tirar. Por que que eu ponho o FBB 100 aqui, né? Não tem sentido. Vou tirar o FBB 100 agora, vai. Não tem por que eu ter o FBB 100, vai. Vou tirar. Tirei. Pronto. Não tem por que eu ter o FBB 100, né? Não precisa estar aqui, cara. Precisa estar aqui. Até porque, por exemplo, eu tenho o CFP, que é a mais importante do nosso mercado. Se eu já tenho uma grande, se eu já tenho a maior, não preciso colocar as menores. Tipo, se você já tem um acorde, não precisa colocar a CPA 10. Você tem CFP, não precisa colocar, entendeu? Você coloca maior e ponto. Tipo, ponto. O CFP é a maior para o nosso mercado de assessoria de investimentos. Tem o CFP? Põe CFP. Acabou. Não precisa ficar botando o resto, entendeu? Pronto. Melhor, ó. Bruno, eu vou tirar um acorde só em julho. Só em junho. Vale a pena eu já criar um perfil no LinkedIn, mesmo não tendo experiência e nem certificação? Muito. Vale muito a pena, cara. Você começa agora. Pode começar agora. fazer tudo que eu te falei na hora de colocar assessor. Coloca futuro assessor de investimentos e aí já vai fazendo esses outros pulos do gato aqui. Inclusive, se você virar um espartano, você vai ter tarefinha para fazer no LinkedIn desde já e quanto antes você começar, mais rápido você vai ter sucesso na sua carreira, cara. Faça o quanto antes que vai te ajudar bastante, viu, Vinícius? Faça o quanto antes. Aí, essa outra dica aqui, né, para todos, para quem mesmo que não seja assessor já vai fazendo. Você vai lá e adicione as pessoas-chave para te contratarem. Então, vai lá em Minha Rede, Conexões, e aí você procura a cidade, a sua cidade, né, a cidade que você vai atuar, e aí você coloca, procura recrutadores, Headhunters, gestor de escritório, líder de escritório de assessoria de investimentos, procura pelo nome do escritório, acha os caras, acha, mas os cabeças, os gerentes de expansão, Head de expansão, normalmente o cargo é Head de expansão, recursos humanos, ou gestor do escritório. Ache quem são essas pessoas e adicione elas no seu LinkedIn. Tenha elas no seu LinkedIn. É para isso que o LinkedIn serve, cara. É para isso que o LinkedIn serve. Para você se conectar com essas pessoas. Escreve lá mesmo se seja futuro assessor de investimentos. Aí, quando você te dá um corde, aí você põe lá, Open to Work, assessor de investimentos, barra um corde, tal, e beleza, né? Manda mensagem, é legal mandar mensagem. Ô, Bruno, não quero mandar mensagem, tal, sei lá, aliás, deveria querer mandar mensagem. Manda mensagem para os casos, fala, ó, bom dia, tudo bem. Até porque você mostra que você é bom em prospecção, né? Manda lá, bom dia, tudo bem? Ó, acabei de passar um corde, será que eu posso fazer uma entrevista aí com vocês? Gostaria de conhecê-los. Acabou, cara, acabou. Vai chover, vai chover oportunidade. Vai chover. Segue essas dicas, vai atrás das vagas, vai atrás do pessoal, que você vai ter proposta muito boa na assessoria. Ah, não, vou deixar a vida me levar. Ó, a corretora me indicou aqui esse escritório, que ela me indicou aqui. Ai, que bonzinho, que boazinha. Ai, que boazinha. Ai, essa corretora aqui, ela é tão boazinha, ela me indicou aqui para o escritório. Com certeza deve ser o melhor. Vai entrar na pior proposta que tem. Aí vai sair daqui seis meses da assessoria xingando, falando que a assessoria é ruim. Não, não é ruim, cara, você não foi atrás, você foi a primeira que apareceu aí para ti.